E hoje eu vim aqui trazer uma dica muito legal da Yorguteira da Cadence e hoje eu tenho uma ajudante e hoje eu tenho uma ajudante que vai ajudar, vai me ajudar aqui na cozinha. Dá um tchauzinho lá, Laís. Oi! Manda um beijo, joinha, já deixa aquele like pra gente, hein? Dá um like pra Laís. Um beijo, fique com Deus, acompanha a gente. Já volto com vocês. Então vamos lá. Aqui está a Yorguteira, gente, recomendo muito. Foi uma coisa que eu comprei e eu não me arrependo porque é muito top, muito top mesmo. Já tentei fazer em casa daquele jeito natural, assim, né? Que a pessoa fala, coloca em cima da geladeira com um pano, né? Use Yorgute lá coberto na coberta, coloca na... Nossa, já está adiantando. Coloca no forno, mas... Nossa, não deu certo, não dá. E aqui não tem erro. Ela é muito simples, ó. Você só liga na tomada. E só tem esse botãozinho aqui, ó, de liga e desliga. Aí você tira a tampinha. Olha, ela não tem nada aqui dentro, né? É toda de plástico. E aqui você vai... Né, Laís? E aqui eu vou colocar aqui uns 150ml de água morna. Só isso. Água morna. Aí aqui vem essa vasilhinha. É... Eu vou mostrar pra vocês depois. Vem essa vasilhinha e vem as vasilhinhas individuais. Aqui eu já gosto de fazer assim porque dá muito mais... Dá muito mais Yorgute fazendo desse jeito. Aqui... Aqui eu tenho... 600ml de leite. Ó, você pode colocar... Ó, daria até pra colocar mais. Aqui eu tenho um copinho de Danone... É... De Yorgute, né? Integral. É... Sem aquele que é doce, né? O natural. E aí eu tenho que colocar aqui. Tem que dar um jeito de colocar aqui. Laís, ajuda a mamãe. E aqui eu tenho uma colherzinha de sopa... De leite em pó. Mó. Leite em pó. Fala. Aí eu coloquei... O leite que eu usei é... É... Semi-desnatado, tá? Você pode estar usando o leite da sua preferência. Isso. Aí a gente vai colocar... Todo o Danone. A gente vai fazer... Isso que a Laís tá fazendo. A gente tem que colocar todo esse Danone aqui dentro, Laís. É... Tem que colocar aí. Coloca. Coloca aqui. Laís, acho que você jogou fora, não é mesmo? Laís, olha aqui o que você jogou aqui fora, ó. Você não jogou dentro da vasilha? E agora? E agora? E agora? O que a gente faz? Não vai perder. O que a gente vai fazer, Laís? Tá procurando um pano, né? Mal. Depois a gente limpa. Vamos continuar jogando esse daqui aqui. Peraí, eu já volto com vocês. Peraí, eu já coloquei aqui. E tem que misturar agora. Eu gosto de misturar delicadamente. Sem ficar mexendo muito, né? Tem que estar bem esterilizado, tá? O potinho, a colher. Porque diz que pode dar errado. E se ficar amarelado, eu acho que aí no fim deu errado. Mas comigo nunca aconteceu de dar errado, então eu não sei como que é. E aí, ó, a gente mistura. Assim, devagarzinho. Mistura, Laís, devagarzinho. Isso. Aí agora a gente vai pegar e vai colocar aqui, ó. O que aconteceu? A gente vai fazer aqui, ó. Vamos ver se vai dar certo, né? Porque a Laís mexeu aqui muito. Coloca a tampinha. Depois a gente vem. A gente vai aguardar de 8 a 12 horas. Depois eu vou voltar com vocês quando estiver pronto. Oi, gente. Voltando aqui. Então, é que eu fiquei devendo, né? Pra mostrar o compartimento com os potinhos individuais. Aí só colocar água ali e encaixa esse compartimento aqui. E tampa. Agora aqui, os potinhos eu costumo fazer assim. Eu tô com geleia aqui, uma geleia de jabuticaba. E aí eu coloquei um pouquinho aqui no fundo do pote. E aqui eu tô... Aqui eu coloquei uma... Eu fiz uma geleia natural em casa mesmo, de amora. Que aí você pode tá colocando menos açúcar quando você faz em casa, né? E você pode ou comer puro também. E adoçar com o adoçante, com o açúcar da sua preferência. Com o doce de leite também fica muito gostoso. E aí, esse aqui, ó. Ele ficou um pouquinho aguado. Eu acho que é porque a gente mexeu demais no vídeo. Eu mexo sempre bem devagarinho. E ele sempre fica firminho. Ele não fica assim, não. Eu acho que é porque a gente mexeu muito. E quanto mais você colocar o leite integral assim, ele vai ficar mais grossinho. Espero que vocês gostem desse vídeo. Clique em gostei. E muito obrigada por ter assistido até aqui. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!